Está amarelinha, amarelando. Olha ela amarelando. Está amarelando. Quem não quer ir com a câmera, porque está amarelando. Eu perdi lá o barco. A bola de água. A bola de água. A bola de água. A bola de água. Você tinha que fazer tudo. Fazer a vida, fazer a vida. A bola de água. Quando eu não poderia dormir. E aí Amarelinha? Você amadureceu?